É GG esse pai, hein, mano. Lembra daquele early game lá, Urgot? Lembra daquele early game lá, Urgot? Que isso, galera? Aí é brincadeira, uai! Que que é isso, mano? Esse cara aí, véi! Full brincadeira, véi! Caralho, mano, de novo, véi! Nossa, esse cara, ele tem um negócio diferente, mano. Uta ele, Malphite, uta ele!